Oiê! Tudo bem? Quer começar? Não, desculpa. Era só pra eu doar antes de eu dar pra você. Oiê! Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Tata. Oiêê! Não tem. Você me chace assim, gente. Eu ainda não editei o vlog do meu passeio maravilhoso que tá no canal esse moço aqui. E aí agora a gente tá indo fazer uma viagem sensacional que eu já tô profetizando e eu não consigo segurar o telefone por muito tempo porque o meu braço tá doendo. Peraí, gente. Eu vou ajudar ela. Vou ajudar ela, Tata. E a gente tá indo pra um uma competição. E lá vão ter muitos cavalos. Então, assim, além de andar a cavalo agora eu vou estar no meio de cavalos. Não que... Você sabe que a câmera tá do outro lado, né? Eu tô dando pra cá, né? É. Olhem pra cá com medo. E aí... E aí... Eu vou tentar... Para de gravatório, meu querido. Daí eu vou tentar gravar tudo pra vocês. Eu vou tentar não me perder nas coisas de vlog dele, vlog meu. Porque ele também tá tentando gravar. Então, se der certo, vocês vão ver esse vídeo. Se não der certo, vocês nunca vão ver esse vídeo. E é isso. Vamos com a gente. A gente tá indo ali ficar um dia. Basicamente. Parece que a gente tá de se mudar, né? Mas assim... Melhor... Levar... Bastante coisa. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Eu trouxe uma meia. Dois casacos. E uma toalha. Então assim... 100% da mochila dela é dela. 75% da mochila é dela. Tem um tênis meu ali, caso suje muito esse. Tem... Só isso. Um negocinho outro. Um livrinho pra ler na viagem. Um negocinho assim. Só queria falar isso mesmo. Só queria... Expor assim... Extermal. É, só queria se tu botar por fora, sabe? Que é bom. Carga entregue fora do horário depois. Que tarde. Aqui é o mais do time. Paramos. Vamos lá. Olha como é a vista do nosso quarto. Eu falei para ela, tem uma coisa que nós vamos fazer. É ligado. Bolsa feita, revisando o quarto. E essa vista linda que vocês viram, né? Bora lá. Para a competição. Bom dia. Bom dia. Sou muito educada. Falando com o pessoal. Galera, ali, olha lá. Cumprimenta todo mundo. Vereadora. A vereadora do campeonato. Come on. Aqui. Oh, apa? Ale aqui. O que eu vou dizer para vocês? A gente falou que ia gravar, e a gente até no início estava top. Mas aí começou a gravar aqui na foto, fazer as coisas... Trabalhar, de fato. Um vlog. Então, é isso. É isso como é da noite, né? Não é não? Para o teu canal. Olha o meu canal, que a gente está filmando. É, né? Gravou eu também, né? Sim. Eu não sei se ainda vou botar alguns takes antes. Mas acho que... Meu Deus do céu. Olha o sol, gente. A gente já está filmando. Coisa linda. A gente está brilhar outra vez. Ai, gente. A gente está podendo. Olha o campo. No meio do mato, que estou segurando. Que ela... Que ela... Que ela está muito... É isso, gente. Eu... Amém. Eu também não me desconcentrei com o meu carinho. Tá. Eu amei esse tempo aqui. Foi muito bom. Foi muito legal. Poder entender um pouquinho mais E tá quieta, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado E sim, tá bem frio, caso vocês perguntem, né? Esse caso falem que eu tô saindo com esse casaco aqui, gente E se eu soubesse o quanto ele é quente, eu não entendi Acertamos esse vídeo Acertamos esse vídeo, sim Manda em casaco Manda em casaco E isso, agora ele vai finalizar o vídeo do canal dele Então já aproveita também, já entra no canal dele Se inscreve lá quando sai de novo E já vai pro lado Tchau, tchau